Bom dia, estou em Canafístula, esta é a minha residência e, portanto, eu quero mostrar para vocês onde eu me localizo, na zona rural, zona canavieira, tudo aquilo que a gente está vendo verde lá longe, é cana-de-açúcar, tudo isso, tudo é cana-de-açúcar, tudo verde lá longe ali, aqui é uns 200, 300 metros, muita cana-de-açúcar, região canavieira, pessoal plantando, limpando e estamos aí, minha residência, aqui a casa da minha filha, a garagem onde ela colocou a bandeira brasileira, torcendo pelo Brasil, as plantas dela, aqui a entrada da minha casa, ali é um barzinho do meu filho, e está aqui, está aí a bandeira do Brasil, vamos torcer aqui pela ordem e pelo progresso do nosso querido Brasil, né gente, está aí, salve o Brasil! Aqui, lá tá aí, salve o Brasil, que é um barzinho, eu vou dar um barzinho, eu vou dar um barzinho aqui, aqui é um barzinho aqui no segundo distrito, canafístula, e ali são terras da fazenda, terra vermelha, que desmarca o meu terreno, e tudo é cana, muita cana. Carreguei muita cana dali Para as usinas Petribulves, laranjeiras Usina Barra E outras usinas Que hoje já não funcionam mais Tá bom, gente? Eu tenho aqui uma propriedade De sete hectares e meia E estamos aí, né? Mostrando um pouquinho aí pra vocês Do que é a vida do campo Do que é a zona rural Assim, de uma maneira diferente Às vezes a pessoa tá na cidade E não sabe Temos ali um pé de Pipê amarelo Esse pé de árvore deve ter Quase cem anos Era três A minha mãe vendeu dois E ficou esse que eu não vendo Porque ele é muito lindo Quando essas folhas verdes caem No mês de Outubro, novembro Novembro pra dezembro Aí cai Ele fica todo amarelinho Nascem as flores amarelas Amarelinhas como essas daqui Tá vendo? Isso daqui é mais ou menos assim Tá bom? Então tá aí Ele tem uma vilazinha E as casas Que o pessoal vão construindo Aqui Próximo à nossa propriedade Tá bom? Poste de energia elétrica Que vai até a minha casa Antena ali que eu utilizo No rádio de Banda Corrida Estamos aí Estamos aí Tá bom? Então vamos Agradecer a Deus As coisas E vamos pedir a Ele Que Continue assim Que a gente possa fazer Uma apresentação Toda especial Aí pra vocês No momento o céu tá Nublado Com chuvas espaças Aquela garoazinha Tá chovendo ali Mais ou menos Quatro, cinco quilômetros E Eu vou ter que entrar Senão a chuva me pega Aqui fora E vai ser um Deus Nos acuda Tá bom? Pois aí Meu amigo Crispim Segue aqui um vídeo Aí pra você Utilizar da maneira Que você É Achar que deve Usar E vamos Tocando o barco Né? Paulo Amorim Para os Guarais Canavieiros Apresentando um pouquinho Aqui Da nossa região Do segundo distrito Canafístula Bom dia a todos Obrigado E vamos tocando o barco Vamos lá O que é Que listen Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toca Inferno